Hoje é assim, e é assim? Cadê a mamãe? A mamãe tá fazendo um mingau do Otavinho Ai o Otavinho tá muito manhoso, sabe que ele quebrou a perna? Ele não quebrou a perna, ele fez um dodói no pé Ah é, é verdade Gente, mas eu tô cheia de fome, passei o dia me bronzeando na piscina Eu também Ai a vovó deixou eu ficar muito na piscina Mas depois ela passou um creme no meu cabelo e ficou assim bem estranho Deixa eu ver Gente, mas tá estranho mesmo Ai a vovó e suas invenções Depois a mamãe dá um jeito Ah, será que ela já tá vindo? Crianças Oi mamãe Oi meus amores Gente, o que eu vi com seu cabelo? A vovó passou um creme no meu cabelo Ai 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 Depois eu tenho que tirar a metade É que ela não sabe lidar com seu cabelo todos os dias Mas ficou até engraçadinho esse topete assim Ô mamãe, a gente tá com uma forminha Ah tá bom, já vou fazer o mingauzinho de vocês Eu tava preparando o Otavinho pra dormir Vocês sabem como tá difícil, né? Eu sei mamãe, eu sei, nem tô reclamando Ah, então tá bom Então fala aí pra mim, o que é que vocês querem? Eu queria um mingauzinho de morango Porque vocês sabem, é muito nutritivo a fruta, né mamãe? É verdade, meu amor E você, Justin? Ai mamãe, eu queria mingau de chocolate Igual do Otavinho que eu sei que ele pediu Ele pediu mesmo O Otavinho tava cheio de fome Mas já tá na cama Ai, depois eu quero ir pra cama também E eu também Amanhã tem escola Seu Otavinho aqui não tá indo pra escola Mas ele não tá indo por quê? Ah, eu sei mamãe Porque ele pediu um doi no pé Então meninos, eu já volto Chocolate pro Justin E morango pra Lelê A mamãe já volta Vamos lá, turminha? Então vamos começar a fazer o mingauzinho do Justin E da Lelê Vou fazer primeiro do Justin hoje Olha Ele tá morredinho de fome Peguei aqui o mamão Já ensinei essa receita de leite E ele quer chocolate hoje Então vamos fazer chocolate Quem aí gosta de mamar chocolate? Aqui chama maltado Vamos bater um pouquinho Será que deu, turminha? Eu quero que fique bem delicioso Que é pra ele tomar todinho Quase que eu derramo Sempre acontece, né? Então esse foi o do Justin Agora vamos lá fazer o da Lelê Eu tenho esse liquidificador aqui Menorzinho Ele é um pouco fraquinho Mas Dá pra fazer, né, turminha? Ah, eu acho que eu vou até fazer com corante hoje Porque ele é muito fraquinho mesmo Fazer de moranguinho Porque eu sei que ela ama mingauzinho de morango Tampar E vamos bater Nossa! Olha como ficou bonito Ficou mais bonito que o outro que eu fiz Será que deu? Acho que sim, né? Foi com corante É bem mais rápido Olha só Que fofura! Então esse é o mingau da Lelê E esse aqui do Justin Vamos lá levar pra eles? Então vamos E eu tô voltando Olha só Mingauzinho de morango pra Lelê E chocolate pro Justin Iupi! Eu já tava cheio de fome Você vive cheio de fome, né, Justin? É isso aí Espera, mamãe O que foi, meu amor? Ó, turminha Vocês já clicaram no gostei? Clica no gostei, turminha E se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Né, mamãe? É isso aí, turminha Senão a gente não sabe Se vocês gostam das crianças daqui Clica no gostei Se inscreve no canal E me deixa um comentário Bem bonito Toma, meu amor Que delícia! O Otabinho ia ficar com inveja Não ia nada Ele teve o dele Que delícia! E eu, mamãe? Ai, meu amor Segura aqui Só um minuto Deixa eu dar o da sua irmã Você tá ficando ganhoso Igual o Otabinho Tomada! Ih, parem de briga Tem mamãe pra todo mundo Que delícia esse morangue? Sabe o que eu queria? Queria me... Leva a mingau De... Lanche pro recreio da escola Ué? Vai levar a mamadeira pra escola? Não, você coloca num copinho Ai, que invenção Vai melar a bolsa inteira É verdade Tá bom, mamãe Tá bom Cansei, mamãe Isso já é sono Então, vamos lá Despedido, pessoal Vamos, vamos, vamos Pessoal, eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece Clica no gostei Se inscreve no canal E deixa um comentário Eu adoro esse tipo de vídeo Eu gosto da Lely E eu adoro o Justin Traz mais vídeos com o Justin Ai, vocês são muito engraçadinhos, né? Mas é isso mesmo, turminha Clica no gostei Se inscreve no canal E não esquece Não sai daí, não Porque vai começar um super vídeo Tchau, tchau Vamos pra cama Os dois, vamos lá Oi, oi, turminha Hoje eu tô aqui com a Melzinha Por que já tá chorando, meu amor? Ai, que bonitinha Eu tô aqui na minha cozinha Porque eu vim fazer O mingauzinho E a papinha da Mel Ela tá cheia de fome, turminha E já já tá na hora do cochilo dela Então ela tem que comer agora Então se vocês gostam de vídeo com a Melzinha Clica no gostei pra mim Se inscreve no canal E me deixa um comentário Que tipo de vídeo você quer ver com a Mel? Me deixa aqui, ó Eu vou responder Então vamos lá fazer essa papinha Eu vou deixar ela aqui na cadeirinha Vamos pra cadeirinha, meu amor Essa cadeirinha é super apertada Já fica rindo, tá vendo? Olha como ela fica apertadinha Mas não tem importância, né? É uma cadeirinha que cabe a ela Porque ela é super grande, gente É muito difícil de achar Então fica aí, meu amor A mamãe já vai fazer essa papinha Então vamos começar a fazer o papá da Melzinha Ela já tá aqui Cheia de fome Então eu vou começar hoje Vou colocar aqui um pouquinho de creme de cabelo Que eu não uso mais Deixa eu abrir E só um pouquinho mesmo, ó Porque eu peguei uma panela super pequena Pra fazer o papazinho dela Peguei aqui, ó O creme Então eu vou colocar um pouquinho de farinha Só um pouquinho mesmo E vamos mexer Mexe bem Pra isso ficar super misturadinho Se precisar depois Vai colocar mais um pouquinho de farinha Tá bom? Se ficar muito mole Mas eu acho que não vai ficar não Tá vendo? Daí eu já vou fazer de morango Então vou usar de caguache vermelha Deu Deu E vamos mexer Mexe bem E se precisar Coloca mais tinta Mas eu acho que não, ó Já deu bem, ó Pronto Olha só Pega aqui o pratinho E vamos colocar esse papá Eu nem sei se ela quer essa papinha hoje Eu tô aqui mesmo Pra fazer o mingauzinho dela, né Mas, ó O papá já tá feito Então agora vamos lá fazer o mingau Pra fazer o mingauzinho Eu vou abrir aqui meu liquidificador Pegar um pouquinho de leite Leitinho de boneca Deu Porque a mamadeira dela é super pequena Eu sei que ela não toma muito Então nem adianta Vou pegar aqui a tinta guache rosa Pra fazer o moranguinho Acho que deu Tampar E vamos bater Acho que já deu, hein Pronto Abre aqui o mamazinho dela Deixa eu tirar o copo E vamos servir, né Espero que eu não derrame Deu Esse aqui é o mamá da Melzinha Olha só que fofura Fechar aqui a tampinha E pronto Vamos lá dar tudinho pra Mel Vamos lá Melzinha Vamos comer, meu amor? Vamos? Olha só turminha Já tá aqui a papinha E o mamá O mamá Vamos ver se ela tomou o mamazinho Toma, meu amor Tava com fome, Mel? Que delícia Ah, quer mais? Toma, meu amor Ai, não chora não, Melzinha Toma Você quer mais? Quer mais? Quer mais? Oh Toma Ela queria mais, pessoal Ai, que linda Agora vamos comer o papazinho Vamos? O papai, Mel Come lá, meu amor Come lá, meu amor Come lá, meu amor Come, Melzinha Que delícia Come mais Come mais Não quer mais, não? Oh, que lindinha Ih, turminha Eu acho que a Melzinha não quer mais, não Come, meu amor Não quer, não? Ah, então tá bom Olha só Nem comeu tudo Mas tomou bastante Mingauzinho na mamadeira Não foi? Vou deixar aqui do lado Porque quando eu limpar a Mel Ela vai tirar um cochilo Não é, meu amor? Vai tirar um cochilinho E quando ela acordar Ela toma, não é? Então agora vamos lá Despedir do pessoal Então, turminha Clica no gostei E se inscreve no canal Se você gosta Divide com a Melzinha E não sai daí, não Porque vai começar Um super vídeo Bye, bye Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto